Do kazu marzu ao óleo de mostarda, a questão 10 alimentos proibidos no mundo. Os escoceses têm orgulho de sua culinária, e algumas de suas especialidades são muito populares, como pães curtos, sobremesas à base de aveia e, é claro, haggis, o famoso estômago de ovelha recheado. Os seguidores da tradição sempre querem ver um bom haggis em sua mesa durante a época festiva, por exemplo. Entretanto, sua preparação requer algum esforço e alguns ingredientes necessários, tais como sebo, especiarias, aveia e miudezas, tais como fígado, coração e pulmões. Para preparar o haggis, os escoceses utilizam todos esses ingredientes adequadamente. Desta forma, eles conseguem preservar a receita tradicional deste prato popular. Entretanto, devido a esta antiga receita, os escoceses não podem ver seu haggis vendido em outros lugares, especialmente nos Estados Unidos, onde o prato foi banido das prateleiras desde 71. O motivo? Pulmões de ovelha. Entretanto, se seu tradicional haggis foi proibido na América, os escoceses podem se confortar com o fato de poder ser comido em outro lugar, o que os torna ainda mais orgulhosos deste prato icônico. Amantes do queijo? Há muitos, e até mesmo conhecedores, que sempre querem experimentar novos sabores e estão sempre em busca de sabores novos. Mas às vezes, eles podem encontrar queijos estranhos, como o casu marzu, um queijo italiano da sardenha, que é feito de leite de ovelha e contém larvas de mosca. Essas larvas realmente atuam sobre o queijo, quebrando os ácidos graxos e melhorando o processo de fermentação. Entretanto, apesar da aparência repulsiva do casu marzu, os amantes do queijo não hesitam em tentar obter este produto para prová-lo. Goste o que custar. Se eles conseguem encontrá-lo e comê-lo, correm o risco de ficar muito doentes depois, por causa das larvas, é claro. De fato, o casu marzu é considerado um alimento tóxico e insalubre, e até mesmo o queijo mais perigoso do mundo. Daí a sua proibição na Europa em 2005. Entretanto, apesar do perigo do casu marzu, os sortudos muitas vezes saem em columes. Eles até mantêm o sabor em seu paladar por um longo tempo. Os singapurianos têm a reputação de serem cumpridores da lei, ordenados e limpos, e nunca querem quebrar as regras que são impostas. Mas há muitos anos, os habitantes de lá vêm sendo confrontados com uma lei incomum, a proibição de chicletes. Isso mesmo, a razão para esta proibição é de um incidente que ocorreu no subsolo de Singapura, quando as portas do subsolo foram bloqueadas devido a um chiclete que ficou preso no mecanismo de abertura. É um bom motivo para não mastigá-los, mas isso não impede que os singapurianos, pelo menos os mais ousados, mastiguem chicletes se conseguirem encontrar e vivenciem alguns momentos de prazer. Entretanto, esses pequenos momentos de prazer, se forem pegos, podem se tornar um pesadelo, com a multa pesada de mil euros e até mesmo fazendo serviço comunitário se necessário. Mas pelo menos eles podem mastigar todo chiclete que quiserem se estiverem em outro lugar. Mas é preciso dizer que, afinal de contas, a maioria dos singapurianos está tão acostumada a não mastigar chicletes que nem sente mais falta. Você sabe que existem diferentes tipos de leite, como o leite esterilizado, pasteurizado, em pó ou cru, ou também conhecido como não pasteurizado. Quer saber mais sobre ele? Que é utilizado na produção de muitos queijos? Bom, para sua surpresa, você descobre que ele é um produto proibido em alguns países, como os Estados Unidos, Canadá, Escócia e Austrália. Isso o levou a investigar para descobrir o motivo disso. Ele descobriu que o leite cru é proibido pela simples razão de poder conter bactérias que não são mortas pelo calor, como é o caso do leite pasteurizado ou esterilizado. Essas bactérias podem causar doenças na pessoa que consome o leite cru. Obviamente, esta informação chegou como um pequeno choque para você, porque muitas vezes você bebia leite cru quando ia para a fazenda. Mas por sorte, você nunca sofreu com as bactérias que ela contém. No entanto, desde que soube da proibição do leite cru, você se tornou muito mais cauteloso em relação a isso. Muitas pessoas estão acostumadas a trabalhar ou estudar à noite, e para isso, algumas delas precisam consumir uma bebida energética, como o famoso meldendil, um refrigerante com sabor cítrico e cafeinado. Embora seja fortemente desencorajada, estas pessoas não hesitam em consumi-la. Desta forma, elas recebem a energia que precisam. Por outro lado, sua saúde pode pagar o preço. A bebida contém óleo vegetal bruminado, ou BVO. Se não sabe o que é, é um aditivo alimentar que pode ser tóxico. Isso é o que preocupa muita gente. Mas felizmente, a fim de evitar qualquer risco, este componente e esta bebida foi proibida em alguns países, como o Japão e países europeus. Por outro lado, o produtor desta bebida poderia retirar a BVO da lista de componentes dos seus produtos, o que não impediu muitos consumidores de estarem muito atentos às bebidas energéticas. Há grandes consumidores de foiegral em todo o mundo. Estas pessoas não só o comem em ocasiões especiais, como o Natal, mas sempre querem colocá-lo no pão a qualquer momento. Entretanto, essas pessoas podem ficar decepcionadas ao saber que essa delicadeza é proibida em vários países, como a Índia, Reino Unido, Austrália, Dinamarca e alguns estados na América. Uma mobilização de defensores dos animais denunciando a prática da alimentação forçada. Assim, agora é proibido produzir foiegral, comercializá-lo e até mesmo serví-lo nessas regiões. E é bem possível que isso se espalhe para outros países. Para evitar este problema, alguns amantes do foiegral estão agora se voltando para outros tipos de fígado, que naturalmente se desenvolvem em gansos de criação livre. Desta forma, eles têm certeza de que sempre poderão comer foiegral, mas têm que pagar um preço alto por este tipo de foiegral porque é caro e sua produção anual é muito limitada. Mas pelo menos ainda é uma boa alternativa para essas pessoas, algumas das quais se interessaram muito mais pelo foiegral natural obtido sem alimentação forçada. Bom raciocínio! Todos sabem que os americanos são grandes consumidores de carne. Seja em casa ou em restaurantes de fast food, eles sempre querem comer carne de qualidade, tanto do ponto de vista nutricional quanto gustativo. É claro que sim. Mas há alguns anos, uma pergunta vem sendo colocada aos americanos. Por que a carne de cavalo é proibida? Porque sim, a carne de cavalo é banida nos Estados Unidos. Para tentar encontrar uma resposta, muitos americanos pesquisaram a questão e realizaram pesquisas que lhes permitiram encontrar as várias razões por trás da proibição. De fato, a carne de cavalo é banida das prateleiras primeiramente porque o cavalo é considerado um bom animal doméstico, mas também porque sua carne é menos nutritiva do que a carne de vaca. Além disso, pode ser tóxico por conta das substâncias médicas ou químicas que podem conter se um animal for injetado, por exemplo. Finalmente, o cavalo tem um certo valor espiritual. Tudo isso é muito interessante. Mas todas essas informações só aumentaram a preocupação dos americanos com o que eles comem, especialmente depois que os escândalos surgiram por conta do uso fraudulento da carne de cavalo em hambúrgueres e refeições prontas. E se a carne que eles estavam comendo também fosse também carne de cavalo? Felizmente, todas essas questões foram posteriormente descartadas com um aceno de mão, pois não há provas de que a carne exista nas prateleiras ou restaurantes nos Estados Unidos. Você gosta tanto de mostarda que a espalha por todo o prato antes de comer? Então, você não está sozinho. Na verdade, você gosta tanto do seu gosto especial e seu picante que, ultimamente, só quer comprar óleo de mostarda para jogar na salada. Mas, para sua surpresa, você descobriu que ele é um produto proibido que você nunca vai encontrar nos mercados. O uso de óleo de mostarda na cozinha foi proibido em 2016 pela Food and Drug Administration devido ao seu alto teor de ácido erússico, que pode causar doenças cardíacas se consumido em altas doses. Dito isto, você optou por outro óleo e conseguiu até mesmo melhorar o sabor da sua salada com ele. Por outro lado, você ficou um pouco decepcionado com a falta daquele gosto azedo de mostarda que estava procurando, mas pelo menos tinha certeza de que poderia consumir um óleo que não fosse prejudicial à sua saúde. Além disso, você sempre pode usar óleo de mostarda para fins cosméticos, porque nesse nível é seguro. Se usado corretamente, é claro. Aí você tem boas informações que enriqueceram seus conhecimentos sobre seu condimento favorito. Imagine que você está em um restaurante de peixe nos Estados Unidos e quer experimentar a sopa de barbatana de tubarão, um prato asiático que você nunca experimentou antes. Embora este prato esteja no cardápio, o garçom lhe diz que ele não é mais servido neste restaurante, o que o leva a perguntar por quê. O garçom satisfaz sua curiosidade, respondendo que as barbatanas de tubarão são proibidas. A prática de remover a barbatana de um tubarão é ilegal, pois sem este membro, os tubarões não conseguem sobreviver por longos períodos de tempo no mar. Esta informação é, claro, chocante e angustiante para você, mas pelo menos você está aliviado em saber que a prática é banida do mundo hoje em dia. Você é uma daquelas pessoas que tem um fraco por um prato delicado e há muito tempo você quer provar o caviar beluga, o mais caro do mundo. No entanto, você sabe que vai ser difícil, se não impossível, encontrá-lo, porque este produto é em si mesmo um dos produtos proibidos, especialmente nos Estados Unidos. O ruzo ruzo, também chamado de beluga ou grande estuljão, é uma espécie de estuljão seriamente ameaçada de extinção. Daí a proibição dos seus ovos. Imagine, no entanto, que você decide ir ao mercado negro, onde certamente vai encontrar alguns. Você certamente encontrará aqueles ovos grandes e macios com uma textura muito macia e sabor inconfundível, mas terá que pagar uma fortuna, sem mencionar o risco que você pode correr ao comprar um produto ilegal, é claro. Você pode até se arrepender muito, mas felizmente, tudo isso é apenas uma imaginação, e você se recuperará dizendo a si mesmo que, se você não tiver caviar beluga, você sempre poderá experimentar outro tipo de caviar. Qual destas sequências você achou mais surpreendente? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí E aí